A democracia é sempre o lado certo da história e isso, quem me ensinou, foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza, eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. E quero dizer aos senhores que, ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é simples e exclusivamente uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato, não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. é por mim. É por mim, mas é por mim. É por mim, mas é por mim.